E o primeiro passo é você acessar a Play Store, para isso você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima E em todos os aplicativos, esses aqui são os aplicativos que eu usei recentemente Então você pode procurar por ordem alfabética aqui, você vai encontrar a Play Store Na tela inicial da Play Store, o que você precisa fazer é clicar aqui na lupa e consultar Eu vou trazer duas possibilidades, Gerenciador de Arquivos do Google Você pode só escrever Arquivos Google, não precisa escrever do Google Digitou isso, como você pode notar que ele já está dando uma opção aqui Mas se você clicar aqui para fazer a consulta, ele vai trazer algumas opções A primeira opção, está vendo que é um anúncio, olha só, presta atenção nisso Está vendo, aqui esse gerenciador está aqui só por um motivo, porque ele está pagando para estar no topo Então aqui é o Files do Google, o Arquivos do Google no caso, é o desenvolvedor Google LLC Lembrando que o Google é o desenvolvedor do sistema Android Eu aconselho fortemente que sempre que você for fazer o download de algum aplicativo Que você verifique se o Google não tem esse próprio aplicativo Como por exemplo, o Google tem um aplicativo próprio para ler PDF Ele tem um navegador próprio, que é o Google Chrome Ele tem várias outras ferramentas que são excelentes Então esse Files do Google, essa pastinha coloridinha aqui Se você der um clique, que você vai precisar de fazer, é clicar para poder fazer a instalação Qual que é a vantagem disso aqui? O gerenciador de arquivos do Google não vai vir com propaganda Os aplicativos do Google não contém propagandas Por quê? O que acontece? As propagandas estão aqui para o desenvolvedor se financiar Então outro gerenciador que eu recomendo é o gerenciador da Xiaomi Então é só escrever gerenciador de arquivos Xiaomi Assim, desse jeitinho aqui X-I-A-O-M-I Ou simplesmente você pode digitar aqui Gerenciador de arquivos M-I Eu vou te mostrar, eu vou desinstalar aqui Enquanto eu vou clicar para desinstalar Enquanto ele acaba de desinstalar Eu vou fazer uma consulta para você ver Procurar por gerenciador De arquivos Olha só M-I Ele já deu a opção aqui, está vendo? Se eu clicar em buscar, por exemplo Ele vai trazer algumas opções Como eu disse, a primeira opção Olha só o que está escrito aqui Anúncio Então, você clicou aqui no File Manager Da Xiaomi Que é o gerenciador de arquivos Você dá um clique Vai mandar instalar São só 17 MB É bem pequenininho mesmo Então, você tem aí o aplicativo Esse aplicativo ele é bom Mas, provavelmente ele vai conter alguma propaganda Porque é assim que funciona Você vai ter o acesso a um aplicativo Mas, geralmente, esse aplicativo traz alguma propaganda Vou clicar aqui em abrir, por exemplo Aí, quando você clica em abrir Ele vai pedir algumas permissões Pode clicar em OK Toda vez que for solicitada a permissão Você só tem que fazer o seguinte Procurar pelo software O aplicativo que está pedindo a permissão Gerenciador de arquivos Olha aqui para você ver Então, cliquei Concedi a permissão Puxando essa chavinha aqui Ok Aí, dou um passinho para trás Já voltei para o gerenciador de arquivos Como você está vendo aqui Ele está até aparecendo Ah não Eu já ia falar que ele não tinha propaganda Mas, ele já abriu uma propaganda aqui Então, geralmente O que é interessante no gerenciador de arquivos Você tem que sempre vir no símbolo da pastinha Está vendo? Que aí você tem acesso a tudo o que tem no seu dispositivo E, através daqui Você pode vir na pasta downloads Onde fica uma parte dos downloads Que você faz com exceção Dos aplicativos mensageiros Por exemplo O WhatsApp O Telegram Até mesmo o Instagram Dependendo Cai em uma pasta própria Então, por exemplo Esse é um deles O outro deles Estava até ali Mas já passei direto Deixa eu ver Eu vou clicar aqui No gerenciador de arquivos do Google E, como eu disse Você pode vir aqui Está vendo? Aqui tem acesso a alguns filtros Downloads, imagens, vídeos, áudios Mas, se você quiser Você pode acessar todas as pastas Clicando aqui do lado esquerdo Superior no menu 3 tracinhos E depois Você pode Aqui nesse caso especificamente Aqui você vai ter a opção de configurações Aqui para você acessar todas as pastas Do lado inferior Aqui em procurar Aí você vai fazer a sua consulta E vai buscar aí pelo que você quiser Para você acessar a pasta Todas as pastas Você pode vir em armazenamento interno Aqui no finalzinho E dar um clique aqui no dispositivo Aí você vai ter acesso A mesma interface que eu te falei Aqui do gerenciador da Xiaomi Está bem tranquilo Bem simples Por exemplo Se você fosse acessar aqui O WhatsApp Você precisaria de ir na pasta do Android Em mídia E depois Está vendo aqui O WhatsApp Telegram Instagram Está certo? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou te ajudar Eu sou o Thiago Te vejo num próximo vídeo Eu sou o Thiago